Olha, policiais militares reclamam da demora para vacinação da categoria. Eles alegam que estão na linha de frente no combate ao coronavírus e se sentem desprotegidos sem imunização. Um levantamento mostra que, desde o início da pandemia, 155 militares perderam a vida para a Covid-19 só em Minas Gerais. Eu já falei, eu sou a favor que toda a força de segurança seja vacinada. Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Policial Penal, Corpo de Bombeiros. Eu sempre falei isso, tá? Sempre, desde o início. O pessoal está de frente na linha de frente. Quem tem que chegar lá e dar batida, fechar estabelecimento é polícia. Aí o tenente, ó, morreu. Final de semana. O tenente estava forte toda a vida, acabou morrendo. Dava sempre entrevista para a gente. Vamos ver. Aos 46 anos, o coronel Wesley Rosa tinha acabado de conquistar o posto de comandante da Polícia Militar em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Mas mesmo sem nenhuma comorbidade, no dia 7 de março, perdeu a batalha para o coronavírus. A situação não é boa para todo mundo. E a gente fica imaginando que o mal vai ficar só lá no vizinho. E quando ele acontece dentro da sua casa, com a sua família, aí você vê toda a realidade nua e crua na sua frente. Ninguém está preparado para perdas, né? E quando é perdas humanas, então, a situação é bem pior. O enterro foi marcado por honras militares e muita comoção de parentes e amigos. A dor do seu Luiz se mistura ao sentimento de revolta. Além de pai, ele também é policial. E afirma que o governo deveria priorizar a imunização dos agentes de segurança pública que estão na ativa. Nenhum comandante manda para a guerra o seu soldado, se ele não estiver preparado com o armamento e equipamento necessário para combater o inimigo. O que está acontecendo hoje no Brasil com as forças de segurança é o descaso com esse pessoal. Eles estão indo combater um inimigo invisível, não tem como se defender dele e se coloca diante desse perigo todos os dias. Os números mostram o porquê da indignação. Segundo um levantamento feito pela Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, mais de 7 mil militares testaram positivo para a Covid-19 desde o início da pandemia. 155 morreram. E mesmo estando na linha de frente dos serviços essenciais, ainda não há previsão para vacinação desse público. Uma decepção total com o Estado brasileiro, com a União, com o Ministério da Saúde. Porque no Plano Nacional de Imunização, ele categorizou e colocou os policiais e bombeiros militares, ou seja, os profissionais da segurança pública, policiais, civis, federais, como o 21º a ser vacinado naquela ordem de prioridades. No perfil oficial da PM de Minas Gerais, há vários comunicados de luto. No fim de semana, mais uma baixa. O tenente Marco Antônio Said, comandante da 4ª Companhia do Batalhão de Trânsito, também morreu em decorrência da Covid-19. Foram 27 anos de serviços prestados à PM. O Batalhão de Trânsito publicou uma nota de solidariedade aos familiares e amigos do tenente Said, que deixou dois filhos. A Prefeitura de Belo Horizonte vai abrir cadastro para a imunização de agentes de segurança que trabalham na capital. Mas ainda não divulgou as datas. No Estado, ainda não há informações de quando eles serão vacinados. Minas Gerais tem 853 municípios. A polícia está em todos eles, em mais de 200 distritos. Como é que eles vão ser vacinados? Eles vão deslocar para o Batalhão, vão deslocar para a Nais? Vão ser vacinados dentro do próprio município onde está vacinando, que seria o mais lógico? Mas enfim, a questão primeira foi, de fato, ela foi respondida. Olha, vocês serão vacinados. Quando? Não sei. Quando é que vai chegar a vacina? Não sei. Então...